Salvações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boyd Basterds. Vamos... O mundo pede se alongar, perdeu sorte e ganhou desore... Ah, você só pode estar de sacanagem. Ah, não é possível, cara. Pronto, já começou maravilhosamente bem. Vamos usar esse robô gato pra ver. Só um momentinho... Ok. Meu Deus, hein. Bom, agora sim, né? Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Boyd Basterds. E é um bastardo mesmo, né? Porque eu mal comecei e já me lasquei. Ah, aumentou a área desse bicho? Ah, só vai ter munição aqui, quer ver? Ah, susto! Oh, cara! Onde esses bichos estão vindo, cara? Onde esses bichos estão vindo, cara? Meu Deus! Ah! Tem uma porta. 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 Ué! Ah, meu Deus! Olha, era pra eu ter morrido ali, tá? Opa! Eu estou completamente tranquilo com isso. Meu Deus! Quase! Tá bom então. Vamos lá pegar os itens que deixamos para trás. Antes que acabe a energia novamente. Poderia ter um timer, né? Sei lá. Oh, caspita! É, já foi, né? Já foi a missão, não foi? Vamos lá. Morreu. Ah! Ah, combustível. Então vamos para cá. Óxido. 50%. Sem problemas. Beleza. Agora. Pronto. Pronto. Eu acho que a gente pegou tudo. Eu nem lembro que a gente veio pegar. cirurgia básica. É uma boa. Pronto. Tá. Mudo o atributo aleatoriamente. Hum! Comida em algum lugar. Cargas do assador. Comida em algum lugar. 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 Mas, você está de sacanagem, né? Corre devagar. Que maravilha. Agora que é maneiro mesmo. Esse... esse... esse gato... esse gato-bomba aí é mó zoado. Minha luggage! Minha luggage! Minha luggage! Cara, eu tenho muita vida. Muita vida mesmo. O... do outro lado. Ah, isso é bom? Tá, tem o robô ali, mas Tá, tem o robô ali, mas Calma aí, pessoal Tá, tem o robô ali, mas Caramba, cara chato Fita vedante O que é isso aqui? I have better things to do Excuse me Good one, Barbara O que é isso aqui? Ok Melhora tralhas Tem coisa pra caramba ainda Eu vi algum item aqui Ok Ok, vamos lá Tá, não tomei dano Então Estou gastando muita munição Melhor começar a poupar novamente Seis Caramba Caramba Espera aí Espera aí Tem torreta do outro lado Também Eu acho que tem Mira muito grande Spawno Spawno Por que que ele foge, cara? Ué? Ah Ah, por aqui tem torreta Bom, poupa Boa 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 Pronto Voltando a stay Caraca, quanta comida Esse aqui vai longe, hein Ou não, sei lá Precisa de cirurgia a base A pena que não dá pra Desfibrilador Eu acho que não vou fazer coleira não, é besteira, né É besteira fazer coleira por enquanto Tá, eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante desse jogo, ele não é fácil Mas dependendo de algumas coisas Ele não parece ser tão difícil também Só prestar atenção, né Então pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas A inscrição, o canal fica a cargo de vocês Deixem nos comentários que vocês E vejo vocês no próximo episódio Até a próxima